Igual a mulher na casa de Simão Eu me lanço aos teus pés Venho aqui me humilhar Põe em mim, Senhor, a mesma autoridade Pra que eu possa também Entre os fariseus te adorar Que o meu vaso de alabado Venha se quebrar E o perfume derramar Adorador com puro nardo Eu quero ser Eu quero ser Renova em mim o aliança Deixe-me, Senhor, com Tua canção Me use como o rei da vi Me prostra a Ti Venha e constrói teu trono em mim Quero ser a arca da aliança Carregar Tua glória Eu vou, restaura-me, enfim Se eu peguei contra Ti E tô aqui Igual a mulher na casa de Simão Eu me lanço aos teus pés Venho aqui me humilhar Põe em mim, Senhor, a mesma autoridade Pra que eu possa também Entre os fariseus te adorar Que o meu vaso de alabado Venha se quebrar E o perfume derramar Adorador com puro nardo Eu quero ser Eu quero ser Renova em mim Tua lixa Enche-me, Senhor, com Tua canção Me urge como o rei da vi Me prostra a Ti Vem e constrói teu trono em mim Quero ser a arca da aliança Carregar Tua glória Eu vou, restaura-me, enfim Se eu peguei contra Ti Perdoa-me Renova em mim Tua aliança Enche-me, Senhor, com Tua canção Me urge como o rei da vi Me prostra a Ti Vem e constrói teu trono em mim Quero ser a arca da aliança Carregar Tua glória Eu vou, restaura-me, enfim Se eu peguei contra Ti Perdoa-me Perdoa-me Se eu peguei contra Ti Perdoa-me Eu vou, restaura-me E igual a águia Que voa ao topo mais alto da montanha E vem ali Eu tira as penas velha E esfrega suas unhas numa rocha Até que venham cair O processo de dor Eu tira o próprio pico Padece um tempo Mas aí vem o renascimento E então pode voar mais alto E então pode voar mais alto E então pode voar mais alto E bem mais além E então pode voar mais alto E então pode voar mais alto E então pode voar mais alto E bem mais além Em Tua presença, meu Senhor, quero estar Como a águia, minhas vestes eu quero trocar Por tudo que não Te agrada em mim Eu quero retirar Pois só assim Eu posso voar Sobre os muros Sobre as dificuldades Sobre tudo aquilo que tenta me impedir de Te adorar Eu quero olhar em cima Para os problemas E dizer que a Tua mão É bem maior Enunciar minhas vontades Minha carne Carregar a minha cruz Te exaltar E como a águia Com vestes novas Eu quero voar Sobre os muros Sobre as dificuldades Sobre tudo aquilo que tenta me impedir de Te adorar Eu quero olhar em cima Eu quero olhar em cima E dizer que a Tua mão É bem maior Enunciar Enunciar minhas vontades Minha carne Carregar a minha cruz Te exaltar E como a águia Com vestes novas Eu quero voar Em Tua presença Meu Senhor Eu quero voar E como a águia E as minhas vestes Eu quero trocar E tudo que não Te agrada em mim Eu quero me tirar Não é só assim Não é só assim Eu posso voar Sobre os muros Sobre as dificuldades Sobre tudo aquilo que tenta me impedir de Te adorar Eu quero olhar em cima Eu quero olhar em cima Eu quero olhar em cima E dizer que a Tua mão É bem maior Enunciar minhas vontades Minha carne Carregar a minha cruz Te exaltar E como a águia Com vestes novas Eu quero voar Sobre os muros Sobre as dificuldades Sobre tudo aquilo que tenta me impedir de Te adorar Eu quero olhar em cima Dos problemas E dizer que a Tua mão É bem maior Enunciar minhas vontades Minha carne Carregar a minha cruz Te exaltar E como a águia Com vestes novas Eu quero voar E como a águia Com vestes novas Eu quero voar E como a águia Com vestes novas Eu quero voar E como a águia Com vestes novas Eu quero voar Deus chamou a Samuel E disse vai ungir o rei Pegue o azeite e a botija Que o rei Que o rei te mostrarei Vá a casa de Jessé Pois o meu rei estará lá Peça que se apresentem Pois o rei vou te mostrar De repente veio a mina da ave Formoso até no caminhar Samuel se impressiona E pensa é esse que vai ganhar Mas Deus olha e diz que não Eu não vejo Eu não vejo como um homem vê Eu sou do coração Faço transformação E eu derramo A minha unção Existe alguém que porventura não se apresentou? E responderam a Samuel Sim, existe um Porém é o menor Que está no campo entre as ovelhas Este com certeza não será É apenas mais um que ninguém dá valor Nada serve Se não para pastorear as nossas ovelhas Então Deus manda chamar Davi E quando ele chega Deus começa a falar É este aí Aleluia Que eu escolhi pra governar Mas se o lugar é seu Ninguém pode tomar Mesmo esquecido Deus fará de te lembrar Deus tirou ele da plateia E pôs no pódio Fez cenário de derrota Vira bota de vitória E com apenas uma pedra O gigante caiu O soro pequenino E ao grande confundiu Te humilhado Deus o fez o vencedor Somente com a pedra O Senhor o exaltou De repente Veio a Bina Davi Formoso até no caminhar Samuel se impressiona E pensa é esse que vai reinar Mas Deus olha e diz que não Eu não peso como um homem vê Eu sou do coração Faço transformação E eu derramo A minha unção Se o lugar é seu Ninguém pode tomar Mesmo esquecido Deus fará de te lembrar Deus tirou ele da plateia E pôs no pódio Fez cenário de derrota Vira bota de vitória E com apenas uma pedra O gigante caiu O soro pequenino E ao grande confundiu Te humilhado Deus o fez o vencedor Somente com a pedra O Senhor o exaltou Sai do pasto Deus hoje quer te usar Tire a sua pedra Que o Senhor vai te honrar Derruba esse gigante Que aglomenta a sua vida Se Deus está contigo Tem vitória garantida Derruba a inveja Derruba a mentira Derruba a falsidade Derruba a intriga Derruba a sodeva Derruba a contenda Derruba a frieza Que atinge as igrejas Que impere o perdão Cadê a libertação Libera o amor Bota pra fora Libertação Derruba esse gigante Que aglomenta a sua vida Se Deus está contigo Tem vitória garantida Mas se o lugar é seu Ninguém pode tomar Mesmo esse eu sinto Deus fará de te lembrar Deus tirou ele da tua terra E pôs no pódio Fez cenário de derrota Vira bota de vitória E com apenas uma pedra É o gigante caído O soro pequenino E é o grande confundido Dinominar o Deus Que merece o vencedor Somente com a pedra O Senhor o exaltou Derruba a inveja Derruba a mentira Derruba a falsidade Derruba a intriga Derruba a soberba Derruba a contenda Derruba a fielta Que atinge as igrejas Que fere o perdão E a libertação Libera o amor Bota pra fora O amor Eu quero esse gigante Que aglomenta a sua vida Se Deus está contigo Tem vitória garantida Vitória garantida Vitória garantida Ah, ah, ah Ah, 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 ah O Deus que não falha, não perde batalha E todo poder está em Suas mãos Elohim, Deus meu Quando Ele abre a porta, eu sei ninguém pode fechar Quando Ele fecha a porta, eu sei ninguém pode abrir É tremendo, poderoso, infalível, sobrenatural E não existe outro igual Ele estava com Davi na hora que a pedra lançou Estava junto a Josué e a muralha derrubou Ele estava com Moisés na hora que o mar se abriu A ciência tenta o explicar e até hoje não consegue E hoje Ele está aqui, eu sei que não é diferente Deus que faz milagres muda a vida da gente Vai mudar a tua história e muitos não vão entender Que no final das contas sei que todos eles vão ter que dizer É infalível esse Deus 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 Ele estava com Davi na hora que a pedra lançou Estava junto a Josué e a muralha derrubou Ele estava com Moisés na hora que o mar se abriu A ciência tenta explicar e até hoje não consegue E hoje Ele está aqui, eu sei que não é diferente Deus que faz milagres muda a vida da gente Vai mudar a tua história e muitos não vão entender Que no final das contas sei que todos eles vão ter que dizer É infalível esse Deus 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 Santo conselheiro Espírito santo Companheiro Pode habitar Pode morar Em mim Consolo pra o meu coração Tu és abrigo na escuridão Meu maior amor Quero estar contigo Não importa Onde eu for Deixa eu te abraçar E o teu perfume sentir E no teu colo ficar Para nunca mais sair A tua voz escutar E ela obedecer Meu coração preparar Para a tua casa Nascer Espírito santo Conselheiro Espírito santo Companheiro Tu pode habitar Pode morar Em mim Consolo pra o meu coração Tu és abrigo na escuridão Meu maior amor Meu maior amor Quero estar contigo Não importa Onde eu for Deixa eu te abraçar Deixa eu te abraçar E o teu perfume sentir E no teu colo ficar Para nunca mais sair A tua voz escutar E ela obedecer E ela obedecer E ela obedecer Meu coração deparar Para a tua casa ser Deixa eu te abraçar E o teu perfume sentir E no teu colo ficar Para nunca mais sair A tua voz escutar E ela obedecer Meu coração preparar Para a tua casa ser Em mim Um Eu te abraçar Não quero ser mais um cantor Não quero ser mais um pregador Não quero ser simples adorador Quero fazer a diferença onde quer que eu for Eu não preciso de balanços pra me promover O meu intuito é fazer tua glória aparecer O centro do meu ministério é Jesus de Nazaré A estrela maior, só ele é O motivo pelo qual nasci é adorar O segredo da minha vitória é me humilhar Esvaziar de mim e do espírito encher Viver o sobrenatural provando teu poder Tu és o centro da minha história O meu louvor somente é pra tua glória Tu és o centro, tu és sem igual Tua presença, ela é a principal Inigualável, eu não existo O Deus que eu sinto é o Deus do impossível Tu és o centro, a estrela maior O meu corpo é Cristo e eu, eu não passo de pó Sem a Tua presença eu não sobrevivo Sem a Tua glória eu não existo Dependo de Ti pra viver Enche o meu ser com a glória e o Teu poder Sem a Tua presença eu não sobrevivo Sem a Tua glória eu não existo Dependo de Ti pra viver Enche o meu ser com a glória e o Teu poder Pois o motivo pelo qual nasci é adorar E o segredo da minha vitória é me humilhar Desfazia de mim e Tua Espírito encher E ver o sobrenatural prova do Teu poder Tu és o centro da minha história O meu louvor somente é pra Tua glória Tu és o centro, a estrela maior Tua presença, a estrela maior O meu corpo é Cristo e eu, eu não passo de pó Sem a Tua presença, a estrela maior Sem a Tua presença eu não sobrevivo Sem a Tua glória eu não existo Dependo de Ti pra viver Enche o meu ser com a glória e o Teu poder Sem a Tua presença eu não sobrevivo Sem a Tua glória eu não existo Dependo de Ti pra viver Enche o meu ser com a glória e o Teu poder Tu és o centro, a estrela maior Tu és o centro da minha história O meu louvor somente é pra Tua glória Tu és o centro, a estrela maior Tua presença, ela é a principal O único amado é Deus que o Teu O Deus que eu sinto é o mesmo possível Tu és o centro, a estrela maior O meu corpo é Cristo e eu, eu não passo de pó Santo, grande e majestoso Forte e tremendo É o meu Senhor, o General Ele é o princípio, o fim Aquele que não tardará O alfa e o ômega Em breve eu sei Ele virá Em breve ele virá Em breve ele virá O mundo já está dando os sinais da sua vinda Mateus 24 já está se cumprindo A terra está tremendo A terra está tremendo e é literalmente O mar que era calmo está revolto O vento está assoprando para destruir O homem está vivendo a falta de amor O que ele construía para benefício Hoje está construindo para causar dor No altar muitas das profecias já não são verdades Fogo estranho está queimando Mais a meia-noite está chegando Seja uma virgem prudente Não esqueça o aceite Não O noivo está chegando Guardar sua coroa Para que não venha o voltar O inimigo está à sua volta Como um leão fugindo Querendo te tragar Vigia E ora A meia-noite logo chegará O noivo vai entrar E a porta então se fechará O noivo está chegando Guardar sua coroa Para que não venha o voltar O inimigo está à sua volta Como um leão fugindo Querendo te tragar Vigia E ora A meia-noite logo chegará O noivo vai entrar E a porta então se fechará O mundo já está dando Os sinais da sua volta Mateus 24 já está se cumprindo A terra está tremendo E é literalmente O mar que era calmo está revolto O vento está assoprando Para destruir O homem está vivendo A falta de amor O que ele construía Para benefício Hoje está construindo Para causar dor No altar muitas das profecias Já não são verdade O fogo estranho Está queimando Mas a meia-noite está chegando Seja uma virgem prudente Não esqueça o aceite Não O noivo está chegando Guardar sua coroa Para que não venha o voltar O inimigo está O inimigo está à sua volta Como um leão rugido Querendo te tragar Vigia E ora A meia-noite logo chegará O noivo vai entrar E a porta então se fechará E quem ficar de fora Como os tempos de Noé Vai perecer Na porta fechada Irão bater Não vai ter como se esconder Como um dilúvio O mal irá te alcançar Como um dilúvio O mal vai atingir Aquele que ficará aqui Como um dilúvio O mal vai atingir Aquele que ficará aqui O noivo está chegando Guardar sua coroa Para que não venha o voltar O inimigo está à sua volta Como um leão rugido Querendo te tragar Vigia E ora A meia-noite logo chegará O noivo vai entrar E a porta então se fechará O noivo vai entrar E a porta então se fechará O noivo vai entrar E a porta então se fechará Eu sei que o Senhor Não te esquecerá Os sinais da redenção Estão gravados em suas mãos Sei que Ele não te abandonará Por sua palavra Ele vela E a promessa cumprirá Pode a situação Dizer pra você Que o fim já chegou E em seu coração Surgir o desejo De tudo abandonar Por isso Deus me trouxe hoje aqui Pra te dizer Bem assim Pode a mãe Pode a mãe esquecer do seu filho Que ainda Amamentar Todavia o Senhor Não se esquecerá De ti Jamais E se o mundo E se o mundo As costas O amor está contigo O amor está contigo Eu sei que o Senhor Não te esquecerá Os sinais da redenção Estão gravados em tua mão Sei que Ele não te abandonará Com sua palavra Com sua palavra Ele vela E a promessa cumprirá Pode a situação Dizer pra você Que o fim já chegou E em seu coração Surgir o desejo De tudo abandonar Por isso Deus me trouxe hoje aqui Pra te dizer Vem assim Pode a mãe Esquecer do seu filho Que ainda Amamentar Todavia o Senhor Não se esquecerá De ti Jamais E se o mundo As costas Virar Te fazendo Até pensar Que está a sol Ouça bem Você não está Ele expulsa a solidão E te leva Por caminhos De milagres Ele expulsa a solidão E te toma pelas mãos E te leva E te leva Por caminhos De milagres Pode a mãe Esquecer do seu filho Que ainda Amamentar Todavia o Senhor Não se esquecerá De ti Jamais E se o mundo As costas Virar Te fazendo Até pensar Que está a sol Ouça bem Você não está Ouça bem Não se esquecerá Ouça bem Não se esquecerá Ouça bem Ouça bem Ouça bem Onde está Ouça bem A vida Ouça bem Deus eu não Suporto mais Essa situação Preciso que me estenda Tua mão Me sinto fraga Senhor Está tão difícil E eu já não sei O que é certo Eu nunca vivi Esse deserto Nunca senti Essa dor Não quero ser ingrata Pois já fez demais por mim Se fiz algo de errado Eu não vou insistir Pra outra vez Te sentir Só assim que a vida Passa a ter sentido Se Tua presença Estiver comigo Posso andar Sobre o mar Traz de volta agora A paz que eu preciso Por favor Devolva o meu sorriso Outra vez me faz Descansa Em Teus braços, Senhor Está tão difícil E eu já não sei O que é certo Eu nunca vivi Esse deserto Nunca senti Essa dor Não quero ser ingrado Não quero ser ingrado Pois já fez demais por mim Se fiz algo de errado Eu não vou insistir Pra outra vez Te sentir Só assim que a vida Passa a ter sentido Se Tua presença Se Tua presença Estiver comigo Posso andar Sobre o mar Traz de volta agora A paz que eu preciso Por favor Devolva o meu sorriso Outra vez Outra vez Me faz Descansar Só assim que a vida Passa a ter sentido Se Tua presença Estiver comigo Posso andar Posso andar Sobre o mar Traz de volta agora A paz que eu preciso Por favor Devolva o meu sorriso Outra vez Me faz Descansar Em Teus braços, Senhor Em Teus braços, Senhor Amor Eu sei que está difícil pra você Por fora você tenta esconder A dor e o sofrimento Só Deus e você conhecem a tua história Acredite, não é o fim Deus não quer te ver assim Ele te ama Ele te ama Acredite, não é o fim Deus não quer te ver assim Ele te ama Ele te ama Você precisa acreditar um pouco mais Ouse a sonhar Você é capaz De conquistar o impossível É questão de tempo você entender Deus está contigo e você vai vencer Ouse a sonhar Deus vai realizar Eu sei que está difícil pra você Por fora você tenta esconder A dor e o sofrimento Só Deus e você conhecem a tua história Acredite, não é o fim Deus não quer te ver assim Ele te ama Ele te ama Acredite, não é o fim Deus não quer te ver assim Ele te ama Ele te ama Ele te ama Você precisa acreditar um pouco mais Ouse a sonhar Você é capaz De conquistar o impossível É questão de tempo você entender Deus está contigo e você vai vencer Ouse a sonhar Deus vai realizar Você precisa acreditar um pouco mais Ouse a sonhar Você é capaz De conquistar o impossível É questão de tempo você entender Deus está contigo e você vai vencer Ouse a sonhar Deus vai realizar Deus vai realizar Deus vai realizar Ele te ama Você é capaz Deus vai realizar